O que é o Rio Claro? O que é o Rio Claro? 16 do Centro, telefone 36171001, Instituto Grilo do Dr. Fabio Grilo. Aqui vem 15, chute de longe, que perigo! Aqui vem 15, bola esticada pelo Cunha na frente. Direção do Rafael Gomes, escorou de cabeça, de volta para o Barreto. Arriscou, chute de longe, fraco. O Gabriel faz o passe do lado esquerdo, na intermediária para o Samuel, acabou caindo a arbitragem, não deu falta. Dividida de Wellington, Carioca com o Robarinho. A bola espirrou para o Daniel, bateu para o gol, pegou o goleiro, bateu de novo, tira de cabeça a zaga! Aqui vem o João Gabriel, intermediária, parou a bola, devolve mais atrás para o Juan Felipe, traz para o círculo central. Preferiu parar a bola, cadencia o jogo, por elevação, passe para o Medina, tenta matar o peito. Ajeitou para o Samuel, entrou livre na área, pode bater para o gol, se atrapalhou e o zagueiro tomou nele! Falta para o Rio Claro, Franco, bico da grande área pelo lado esquerdo. Vai Franco, capricha, cobra a minha altura, sumiu para fazer o corte e a zaga do 15. Mais uma vez o Hudson está preparado para executar, colocou na frente, escorou Medina para o meio da área, cortou parcialmente a zaga. Fica a disputa na dividida, espirrou na intermediária, Wellington, Carioca, ajeita mais atrás para o João Gabriel. Samuel limpou, pode bater, preferiu passe à frente, girou o Daniel Bueno, entrou na área, bateu para o gol, defendeu o Matheus Pazinato! 42 minutos, daqui a pouco vamos girar o tempo em placar de jogo e também os comentários de Edson Gomes. Vem João Gabriel pelo lado esquerdo, levantamento na área, descolou de cabeça, Daniel Bueno para fora! Samuel está preparado, é na ponta direita, cobrança de falta de perna esquerda, dois jogadores do 15 na barreira, autoriza o árbitro. Partiu Samuel, perna esquerda, cobrou no segundo, pau, escorou de cabeça, João Gabriel, a bola subiu, mas com desvio da zaga do 15. Não, não, não teve desvio, ele voltou atrás ali, partiu o Hudson, colocou na entrada da pequena área, sumiu, Samuel fez o corte, o rebate ficou com o Samuel do Rio Claro, na meia lua, encarou a marcação, devolveu na ponta direita para o Hudson. Tem para cima dele o Rodrigo, ele fez o passe, tabela com o Franco na devolução para o Hudson, cruzamento no Medares, cobrou o Daniel Bueno, deu, perdeu o goleiro! Pois é, mas vem Galo Azul, Léo, falta! Tô sentindo o cheiro de gol, tô sentindo o cheiro de gol, partiu o Samuel, perna esquerda, bateu mal, bateu muito mal o Samuel, ela subiu, foi direto pela linha de fundo, arremessou o Manuel para o 15, campo de ataque pelo lado esquerdo, quem está preparado para a cobrança é Samuel, ele enxuga a bola, vai cobrar na área, Samuel colocou, cobrou forte, aí no meio da área, subiu de cabeça por ali, Lucas escorou, a bola veio para trás, mas fica tranquilo, para Lucas Frigieri, pois não. Aqui vem Rio Claro com o Franco, domina, linha divisória do gramado, segurou, devolveu para Lê, círculo central de primeira, atentou, passe para o Johnny, se antecipa a Maranhão, recupera para o 15, triangulação, recebeu Barreto, acertou a bola para o Romarinho, vem pelo meio, abriu na esquerda Rafael Gomes, cruzamento no segundo, pau pegou de primeira, por ali o Samuel Pizzi pegou errado, mandou para fora. Dividida, melhor para o próprio jogador do 15, fez o cruzamento, o rasteirinho cortou, daí Lucas, o rebote, entrada da área, bateu para o Samuel Pizzi, cortou a zaga, sobra para o Romarinho, entrou na área, por baixo o João Gabriel, bonito, corte do João Gabriel na dividida por ali, eu estou vendo fumaça aí atrás do gol. Nossa, é de um ônibus. Meu Deus do céu, o ônibus já era, hein? Nossa. Olha o Rio Claro com posse de bola, círculo central, Franco abriu na direita para Hudson, 14 minutos e meio, Hudson fez o cruzamento, no segundo, pau muito fechado, ela vai direto para os braços do goleiro Matheus Fazzinato, da equipe do 15 de Piracicaba. Recupera no campo de defesa, sai jogando com o Rodrigo pelo círculo central, esticou a bola para Cleiton, tem liberdade, acionou o Romarinho, saiu na cara do gol, bateu, defendeu o Lucas Frigieri, pegou o rebote, no travessão! Contra-ataque com o Zé Matheus, ele segura pelo meio, Samuel tenta dar o bote por trás, Zé Matheus passou por um, passou por dois, passou por três, entrou na área, bateu para o gol, defendeu o Lucas Frigieri, o rebote é do 15, Samuel pise na área, bateu, explode no Odair, Lucas, partiu para a cobrança, Zé Matheus bateu, direto, fechado! Defendeu o Lucas Frigieri! Voltou a chover aqui, e quase, né, foi um pouco forte no toque o Franco, e o Rio Claro precisa se acertar urgentemente, e sai de errado. Olha a saída errada do Lucas Frigieri, bola com o Barreto, meia lua, bateu para o gol, ela passa à esquerda do Lucas Frigieri! Teve desvio, no time do Galo Azul, vem o Franco! Tô sentindo o cheiro de gol, o Franco cobrou no Mendar, escorou o Lucas Xavier, sobrou para o lado da Lucas, bateu para o gol! 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 Vai, Odair Lucas! Para abrir o placar do Chimitão! Você é o cara, Odair Lucas! Vem 15 de Piracicaba, bola no ataque, Samuel cobrou na pequenada, sumiu, Odair Lucas fez o corte, o rebote fica com o Barreto, tentou ajeitar ali do lado esquerdo para o Samuel Pizzi, chegou para fazer o corte, a zaga do Rio Claro, bomba o Hudson! Já colocou a bola com o Johnny, pelo meio, lançamento por elevação para o Medina, tenta ganhar na zaga, passou do goleiro, trova todo mundo, é tiro de meta! O atacante que insista, fez o levantamento, fechado, escorou de cabeça, é gol! Gol! De Rafael Gomes para o 15 de Piracicaba, empata o jogo aos 33 minutos do segundo tempo, para a festa da torcida do 15, cobrança fechada, o Lucas Frigeri se perdeu e o Rafael Gomes escorou para dentro do gol! O jogo é emocionante, fez o levantamento de bala, escorou de cabeça, o João Gabriel pegou o goleiro! E recupera a bola no campo de ataque, com o Franco, vai avançando pela ponta direita, tenta sair da marcação, parou a bola, olhou, devolução para o Hudson, olhou para a área, cruzamento no meio, escorou o Ellen, soprou para a zaga, voltou o Elton Caraca, bateu para fora! Desviou! Agora complicou, agora complicou o contra-ataque gigantesco, 3 contra 1, recebeu na cara do gol! Gol do 15 de Piracicaba, Barreto, camisa número 10! Para definir o confronto aqui do Chimitão, aos 43 minutos do segundo tempo, num contra-ataque gigante, Barreto, camisa número 10, praticamente coloca o 15 de Piracicaba na decisão da Copa Paulista, o detalhe do gol, Matheus Pezzotti! Vou te contar uma coisa, viu, Matheus Pezzotti? Foi o 18, então, o Rodolfo! Isso mesmo, cria da casa do Rio Claro Futebol Clube, fez o gol da desclassificação, por enquanto, do Rio Claro! 46 minutos, vem Rio Claro, João Gabriel pelo meio, abriu a bola, recebeu Medina, disparou de longe, o desvio no meio do caminho, defende o goleiro Matheus Pazinato, faz a defesa ao arqueiro do... www.pazinato.com.br